O meu fim de semana não foi assim muito fácil não, tá? Eu até gosto de compartilhar com vocês e nas redes sociais que a minha vida não é vida de novela, é igual a sua aí do outro lado. Foi um fim de semana extremamente doloroso, difícil. Eu e a minha família vivemos um momento muito difícil, de verdade, né? Que é a perda de uma amiga muito próxima mesmo, assim. Muito presente na vida, especialmente do meu pai. Então foi um fim de semana muito doloroso. Mas enfim, mesmo diante da dor, né? Eu consegui pensar e lembrar, na verdade, de uma poesia que eu tinha escrito no ano passado que fala sobre não dá pra esperar, né, gente? Não dá pra esperar o dia perfeito, não dá pra esperar falar com alguém, não dá pra esperar demonstrar carinho. Que a vida é isso, né? É um ciclo que vai passando. Eu lembrei dessa poesia e trouxe hoje pra você refletir junto comigo no Afeto Inverso. Veja, não espere os outros pra fazer valer, não espere a saudade pra abraçar, não espere o erro pra aprender, não espere uma data pra celebrar, não espere perder pra dar valor, não espere as trevas pra espalhar amor, não espere o rancor, não espere o rancor pra perdoar, não espere o retorno pra agir, não espere a dúvida pra perguntar, não espere o medo pra vencer, não espere a coragem pra enfrentar, não espere a queda pra crescer, não espere ver pra crer, não espere a morte pra homenagear, não espere a preguiça pra se mover, não espere o impulso pra recomeçar, não espere um grande feito pra ter prazer, não espere o amanhã, que pode nem chegar, não espere palavras pra acolher, não espere um susto pra renascer, e não espere o tempo, porque ele vai passar. Pense nisso, viu? Não espere não, faça.